Parte pra cima você determina tudo que você quer ser Já imagina com o seu esforço o sucesso que pode fazer Parte pra cima você determina tudo que você quer ser Já imagina com o seu esforço o sucesso que pode fazer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer A dificuldade sempre tem na vida Mas tem muita coisa que se facilita Se só olhar o lado ruim nunca verá A parte colorida Se é tudo ou nada é só questão de tempo Eu não quero questionar o teu silêncio Suas orações eu sempre escuto Mas o segredo está na luta A visão tá aí pra quem quer ver Livre você é para escolher Tá parada aí esperando o que? Se você vai vencer A visão tá aí pra quem quer ver Livre você é para escolher Tá parada aí esperando o que? Se você vai vencer Parte pra cima você determina tudo que você quer ser Já imagina com o seu esforço o sucesso que pode fazer Parte pra cima você determina tudo que você quer ser Já imagina com o seu esforço o sucesso que pode fazer Você vai vencer Você vai vencer A dificuldade sempre tem na vida Mas tem muita coisa que se facilita Se só olhar o lado ruim nunca verá A parte colorida Se é tudo ou nada é só questão de tempo Eu não quero questionar o teu silêncio Suas orações eu sempre escuto Mas o segredo está na luta A visão tá aí pra quem quer ver Livre você é para escolher Tá parada aí esperando o que? Se você vai vencer A visão tá aí pra quem quer ver Livre você é para escolher Tá parada aí esperando o que? Se você vai vencer 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 DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas A visão tá aí pra quem quer ver Livre você é para escolher Tá parada aí esperando o que? Se você vai vencer Se você vai vencer Se você vai vencer Se você vai vencer A dificuldade sempre tem na vida, mas tem muita coisa que te facilita Se só olhar o lado ruim nunca verá, a parte do...